Oi, oi gente, tudo bem? Com o botão de gente tá falando aqui a Manu E hoje eu tô aqui pra ver o que oferecem por poção de montar Sim, eu consegui essa poção de montar, gente E eu vou ver o que estão oferecendo por ela Então bora lá pro lugar de trocas, né gente? Pelo amor de Deus, vamos lá Enfim, vamos aqui pro lugar de troquinhas Gente, faz muito tempo que eu andei na Adopt Me E é sobre isso Olha aqui, eu tô com todos esses pets aqui Eu não tenho muitos pets, mas tá tudo bem Vamos ver o que estão oferecendo aqui por... Pela poção, né gente? Será que aqui tem brasileiro? Gente, aqui tem brasileiro Aqui ó Trade Poção Peraí Poção Que monta Que monta Monta Trade poção que monta Enfim, né? Do nada aqui Trade poção que monta Sobre isso, está tudo bem Gente, antes que eu não tava gravando Tava vindo um monte de troca Agora que eu tô gravando Não tá vindo nem... Olha que lindo Gente, o que que é esse bicho aqui? O que que é isso? Ô louco Ó, será que eu consigo ofertar nessa coruja aqui? Nessa coruja invernal? Vamos ver que põe o negócio Que mais eu posso pôr Por esse ovo Daí põe mais coisa aqui Eu só põe Só põe E é sobre isso Só põe E só vai colocando Até acabar Entendeu? Opa Aí eu tirei um sem querer Gente, eu espero não sair perdendo A pessoa declinou ainda A pessoa Que humilde Deixa eu ver se essa pessoa aqui tem Oferta Pergunta aqui Tem Ufer Ufer aqui E colocar a poção Tem Ufer A pessoa recusou Simplesmente Não me respondeu Aí, mandaram troca Graças a Deus Ué, cadê a troca? Gente, bugou Aí Oxe A menina declinou A menina mandou e declinou Sobre isso Está tudo bem, né? A pessoa simplesmente declinou E está tudo bem Já estou com medo de dar Sem querer Aqui para o meu Aqui, ó Alguém mandou troca Gente, pelo amor de Deus Aí Está bugando um pouco Mas enfim Mandou troca Colocou um carro esquilo Gente Eu quero pet, né? Um panda vermelho E um poodle Gente, não vale Ela colocou um búfalo NFR Gente Olha aqui Ela vai tirar o O Esse búfalo aqui Tenho certeza Ela vai adicionar um monte de coisa E vai E vai descuidar Eu aceito Eu aceito Eu totalmente aceito Tipo assim Ah, mas daí ela tirou o búfalo Ela tirou o búfalo Daí eu não aceito Daí eu recuso Se não tiver o búfalo Se não tiver o búfalo Eu recuso Porque Porque sim A menina mandou de novo Eu acho que ela vai mandar Eu adicionar Por causa do búfalo Ela vai mandar eu adicionar Tá vendo? Ela vai adicionar um monte de coisa E Gente Pelo amor de Deus Eu aceito Gente Ai, eu recusei sem querer Perdão, menina Eu recusei sem querer Perdão Eu recusei sem querer Eu recusei sem querer Gente, eu sou muito burra Eu recusei sem querer Eu aceito pelo búfalo NFR Gente, é NFR A menina tá ali Posso trocar meu carro? Não entendi E a menina falou Posso trocar meu carro Posso trocar meu carro A menina mandou Gente, eu aceitei Aqui do nada E eu aceitei Por um búfalo NFR Ah não, peraí Deixa eu tirar isso aqui Gente, eu troquei Por um búfalo NFR Olha isso Gente Pelo amor de Deus Gente, vocês acharam Que foi uma troca boa? Eu achei Por quê? Porque sim Eu achei uma troca boa Gente Eu achei uma troca boa Um búfalo NFR Eu sei que ele é Tipo Eu sei que ele é Eu sei Gente Que ele Gente, como é que eu posso falar? Eu sei que ele é comum Mas Enfim, né? Chocolate Eu sei que ele é comum Mas Enfim Eu gostei E eu vou botar o nome dele de chocolate Por quê? Porque sim E será que a gente Gente Gente, a menina Tá com o Shadow Shadow A menina Tá com o Shadow Aqui, velho Meu Deus A menina Tá com o Shadow Gente, deixa eu acompanhar A negociação Oxi Sobre isso Do nada Aqui, né? Enfim A pessoa com o Shadow Deveria ter Servidor do Roplex Gente, eu consegui aqui Um Um Búfalo NFR Estou feliz Que eu consegui um Búfalo NFR, gente Tipo assim Eu nunca consegui um Ah não, já consegui sim Eu já consegui M NFR Eu já consegui mega Mega Que monta que voo Só que eu não sei o que aconteceu Com esses pets Provavelmente eu troquei Fui burra E troquei por coisa que não valia Mas tá tudo bem Eu tô muito feliz Mas Gente, foi esse o vídeo Foi bem curto Foi bem curto Por quê? Porque eu resolvi trocar Por um Búfalo NFR, gente Porque eu amei o Búfalo Mas foi sobre isso Tchau, gente Foi esse o vídeo Tchau, tchau Eu tô muito feliz